Aquela pergunta básica, o que que eu posso pedir a Exu e Pombogira? Sempre tem aquelas pessoas que ficam se perguntando, e se eu for numa gira de Exu, o que que eu posso pedir pra eles? Será que eu posso pedir qualquer coisa? Primeiramente, um axé aí a todos, um salve também a todos, né, vocês que me acompanham. Eu estou falando isso aí, pessoal, porque hoje, hoje, sexta-feira, hoje vai ter gira de Exu lá na casa de Axé Pai João de Aruanda, tá bom? Aqui na cidade de Passos, Minas Gerais. O endereço é bem simples, é Rua Antônia Gonçalves da Silva, número 160, bairro Vila Betinho, tá bom? A gira se inicia às 19h30, 7h30, e é claro, eu vou estar lá. Então, pessoal, sempre tem aquele questionamento, o que que pode ou o que que não pode pedir Exu? Ah, eu vou na gira lá na casa de Axé Pai João de Aruanda, vou prestigiar, vou lá passar por Exu ou por Pombogira, quero conversar com Exu. O que que eu posso pedir pra eles? Será que eu posso pedir qualquer coisa? E a resposta é aquela bem simples. Sim, eu posso pedir qualquer coisa pra Exu. Sabe por quê? O que muitas pessoas não imaginam ou não pensam, né? É que Exu e Pombogira são nossos guardiões, correto? São entidades que nos acompanham no nosso cotidiano. Sim, no seu dia a dia. E o principal, Exu e Pombogira, além de serem entidades, além de serem seres superiores, eles também são nossos amigos. Sim, se você acha que não, você está enganado. Exu e Pombogira são nossos amigos. São aqueles indivíduos, aqueles seres que estão do nosso lado nos auxiliando em nossa caminhada terrena e espiritual. Então, são eles que nos auxiliam quando a gente está com algum problema. São eles que nos auxiliam quando a gente precisa, às vezes, de um impulso, de um incentivo. Ah, até mesmo quando a gente precisa de um puxãozinho de orelha. É o Exu e a Pombogira que dá aquela barrada na gente, né? Pra que a gente não possa cometer erros. O que seria isso? São nossos amigos verdadeiros. Então, sim, a gente pode conversar e pedir qualquer coisa, Exu e Pombogira, porque eles são nossos amigos. E como que você conversa com o seu amigo? De forma aberta. Você fala da sua vida, você conta seus problemas e, é claro, você pede ajuda. Só que, o que muitas pessoas não imaginam, ou também não pensam, é que o fato da gente poder conversar ou pedir a Exu e Pombogira qualquer coisa, isso não quer dizer que eles vão fazer qualquer coisa pra gente. Por que, gente? Porque, senão, a vida ficaria fácil e a gente, praticamente, não lutaria e nem se esforçaria pra fazer nada. Porque, é claro, se Exu e Pombogira vai fazer tudo que a gente pede, então, pra que a gente vai se esforçar pra fazer alguma coisa? Então, a gente também tem que analisar isso, né? Então, sim, eu posso pedir qualquer coisa pra Exu, mas, muitas das vezes, o que eu peço precisa muito mais de um esforço meu do que, necessariamente, um auxílio de Exu. Às vezes, o que o Exu vai estar fazendo pra você é, simplesmente, te dando conselho, pra que você mesmo possa caminhar com as suas próprias pernas. Então, vamos compreender isso. Posso pedir qualquer coisa pra Exu? Posso, mas, muitas das vezes, é apenas atitude minha. Assim, eu conquistarei. Mas, Exu vai estar do seu lado ali, pra poder te auxiliar, caminhar junto com você e te auxiliar. Não esqueça que Exu e Pombogira são os nossos amigos, os nossos amigos espirituais. São eles que estão do nosso lado, nos protegendo, nos guiando. Então, vamos tratar Exu como amigo mesmo. E não esquece, hoje, sexta-feira, às 19h30, lá na casa de Axepa, de onde eu ando, vai lá prestigiar. Vai lá receber um conselho de Exu, né? E, quem sabe, né? Pedir alguma coisa. Só que, não esqueça, muita coisa depende apenas de nós mesmos. Tá ok? Tá aí. Espero que todos tenham entendido, gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. E Axé a todos.